Então, tudo começou quando eu comi um pouco de calabresa seara e, meu Deus, aquilo explodiu na minha boca de um jeito que, olha que... Ai, que loucura, a gente sabe que foi muito bom, todas essas opiniões... Calabresa! E a gente vai estar mostrando que em breve... Calabresa? Ah, aquela de comer assim com um palitinho? Depois petisca, petisca e põe um limão, joga um limãozinho pra dar um gostinho, né? Ah! Gosto muito, gosto muito de calabresa seara. É isso mesmo, a gente vai estar mostrando várias receitas pra vocês agora. Ah! Super! Super!